Bora meu parceiro Tiago, bora toa, aberta a luz que é moral, tamo junto Robson Cedês do Rio de Janeiro, divulga a minha bizarra Bora o Jornal Cedês de Variedade de Cascavel Capitão Cedês de Beberida, moral Alô meu parceiro Bandido Caju, tem oito produções Só você, pro meu coração querido Já me envolvi com lutas, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Cuida na pegada Gilardo Cedês de Marca e Moral Bora, Jaca Cedês de Salvador, Bahia Alô seu, igual a batida de corral Julio Cedês de Acaraú é o nome dele Rica nessa divulgações Meu parceiro DJ Reinaldo Mix Só você, pro meu coração querido Já me envolvi com lutas, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Ninguém Swing de pereje Valeu, parceiro Gilardo Cedês Gilvan Cedês, é o nome dele Luciano Cedês Do Maral, rapaz Tamo junto Junto e misturar E o solinho do Julinho Chama na pressão Agora meu parceiro PH de Cumbiações De Jucasa É o nome dele É, GL Rações Meu parceiro Lendo de Pacajú Tamo junto, menino NGZ Turismo Agora meu patrão Guilherme Tamo junto e misturar Do Flavio Mix É o nome do homem O baião de dois A gente fica longe Não tá dando em nada Se eu fosse você Hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar Minha vida Mas todo dia eu lembro Da minha menina E você também tá Tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí Vamos ficar assim Ou vamos ser feliz Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou É baião de dois Em Cascavel Espesaria, menino Para Flavio Mix Moral Alô meu parceiro Eduardo Cardi Aruaru Tamo junto Para meu parceiro Jone Silva O homem é bom Alô meu parceiro Robson CD do Rio de Janeiro Jackson Entretene-me Que bem A gente fica longe Não tá dando em nada Se eu fosse você Hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar Minha vida Mas todo dia eu lembro Da minha menina E você também tá Tentando se virar Fazendo de tudo Pra me evitar Mas porra E aí Vamos ficar assim Ou vamos ser feliz Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Para meu parceiro Já que é sedente Salvador Bahia O nome dele é Lucas L.E. Multimarca Estamos juntos Tati Mouros Meu patrão Jefferson Olha Tati O swing diferente É minha pisada do momento Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro Que caro otário Vacilão Esse infeliz Não te merece não Por isso eu Cheguei E tô querendo ficar de inveja Fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Alô meu patrão Cheiro da doblou de luxo Onde é estourado Meu patrão Tá dormindo A oficina Doce Eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te machucou Que caro otário Vacilão Esse infeliz Não te merece não Por isso eu Cheguei E tô querendo ficar de inveja Fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Repertorio apaixonante Diferenciada com a minha pisana Eita pressão Viva a lançar mais eu Rafaela Cosmete é o nome dela Equipe Camarote Viva de Aquiraz Tamo junto Chama Chama Carga Perdoe o novo Apaixonando o coração Composição Meu parceiro Lécio Melo Emmanuel Costa E Guilherme Almeida Tamo junto Balança bebê Dá mais uma pastora Nos paredões É fácil falar Me esquece Na hora da raiva Você briga Chora, xinga E arruma as malas Quando você sair Eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo Que é melhor assim Eu não vou insistir Vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara E vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim É fácil falar, me esquece, na hora da raiva Você briga, chora, xinga e arruma as malas Quando você sair, eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo que é melhor assim Eu não vou insistir, vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara e vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te vir voltar pra mim Só pra te vir voltar pra mim Chama, bebê! É apaixonado, é um filme diferente É minha pisada no momento Tem que respeitar, hein? É pra tocar no paletão E essa é mais uma que vai pra vaqueirama do meu Brasil Apaixonando o coração Meu patrão Júlio Flávio, rapaz Parque Paz de Filhos Senhor! Do que adianta eu ter um carro? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gato? Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá soplendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, nem te vi na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, nem te vi na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, pois sem cavalo não cai E do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem você na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus, sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem você na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus, sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher corre, boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha nada Meu cavalo não corre, tem que ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher corre, boi sem cavalo não cai Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer eu ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Eu uso o love, acessórios, essa é minha marca Aplausos, menino! Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer eu ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Para meu parceiro caiu da mídia, estoura nós aí, menino Joga, cerveza e variedade, cada bom porra que a gente faz Olha a minha pisada no momento Balança, balança Oh, porra que a gente faz Aqui só toca sucesso Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase 24 horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter de superar do amor Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase 20 poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter de superar do amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu vou ter de superar do amor Equipe, camarote, picando, já tô lá Bora Marcinho, camarada Ei, dá corração Bora Rafaela com os médicos Segueiros, aficiado, aficiado Partido de baquejada Tô em Miguel, tome chegando por aí, menino Chama, me avisando do momento Bora, Tati Modas Bora, Sérgio Calçados Bora, Caio da Bíblia Tome, forró do meio do mundo Bora, Pedro Design Bora, Extreme CDs E bem Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Tira a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Segue o baile, forró pisada do momento Eu uso o nome de acessórios, essa é a minha marca Para brincadeira, divulgações, galera, massa de cascavel Pique de divulgações, é o nome dele, MF Design Chegamos ao sucesso Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais Eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte Tchau Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu a moral E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais Eu tô vendo que você está aí De boca em boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte Tchau Pissada no momento vivo Atualizou de novo, bebê Para meu parceiro Doutinho do Faleirão De boca mais aí, menino Galera massa de Belenib Galera de Aquinas Turma do Jânio e Papel Vamos juntos Em nome de Pouro, Pera Teste Para meu parceiro Renato Meu parceiro Russo Espeite e Trevo Fica nessa divulgação Olha a pegada de porró Para meu patrão Tiago Rocha Meu vereador forte Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem querendo oficializar Masinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chumiris Em nome de rádio, TVC, era vivo Para meu parceiro Aécio Chaves F.A. Construções Para meu parceiro Leonardo Para o Daiana Meu parceiro Vinícius Canar Que é o meu nome, o meu amor Para o Banilanches Jorjão das Portas em Cascavel No Banilanches Chumiris Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Depois que me usou Agora vem querendo oficializar Mas em um feijão A balada acabou Relógio da meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chama papai É pra tocar no Paridão E essa toca é na 104.9, meu parceiro voltou pro sábado Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, arrependeu e quer voltar Ser inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Nigga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, me abandonou Ex inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Ligue, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Ex inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Ligue, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Olha o swing diferente, bebê Bora meu parceiro Rus tem CDs O Alemão Mandou divulgações Lucas divulgações Meu parceiro Elson CDs Tão Jufirino Divulga minha pesada no borrão Já mais um sucesso Em nome de Tô Chico e Moda Feminina Louve acessórios, essa é a minha marca Galera massa da JR, arte da moda Turma de barreira, galera do Corrozinho do Naldo Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha caixa sem a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Vem de aí que tá de boa Eita, forrazão Bora meu parceiro Vinicius Da Vinicius K Bora sai do Rimpinho Oficial do Senhor Isso é pisada do momento pra você Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha caixa sem a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, feito louca Me liga, feito louca Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra E aí